olá seja bem vindo a mais um vídeo do canal para você que é novo e caiu de paraquedas não tem problema caiu no lugar certo essa casa também é sua casa convida mais pessoas para aqui para poder fazer parte desta casa aqui então pessoal hoje no vídeo de hoje eu venho falar alguns mitos e algumas verdades sobre a áfrica e se você não é inscrito ou se você ainda não deixou aquele like deixa o like compartilhe esse vídeo então pessoal os americanos assim como os europeus eles pensam que a África é só deserto a África é só pobreza a África é só ciclone a África é só bruxaria a África é tudo de mão mas isso não é verdade a África também tem muitas coisas boas muitos recursos minerais muito recursos naturais bem aproveitável e bem 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 bonitos então acho que eu vou deixar aqui algumas imagens que mostram os recursos naturais que é de se apaixonar na África eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui É verdade que a África faz-se muitos rituais e bruxaria? Sim, isso é verdade, mas varia de país para país. Eu vou deixar aqui alguns países que têm feito muitos rituais de bruxaria e alguns outros países não fazem muitos rituais de bruxaria, mas eu vou deixar aqui essa lista de alguns países que têm feito muitos rituais de bruxaria. Quando a nora de Kit Maita ficou doente em julho, ele foi acusado de lançar um feitiço nela. Maita foi até a polícia, mas ninguém pode protegê-lo de parentes irados que queimaram sua casa. Foi então que ele veio para este centro de resgate, a três horas e meia da cidade costeira de Mombassa, que recebe pessoas acusadas de praticar bruxaria. Hoje é o dia da cerimônia de purificação, uma prática passada por gerações nesta parte do Quênia. O corpo é pintado e a cabeça raspada para que a aparência seja completamente nova. Com os olhos vendados, ele é levado para um local no meio da mata. Lá, o curandeiro canta e limpa o seu espírito. E Maita promete renunciar à bruxaria. Segunda pergunta, a África tem muitos casos de seca e fome? Uma das verdades da África. A África, em alguns países, tem tido muitos casos de fome, assim também como de seca. Mas não são todos os países. Depois também depende das áreas. Tem sítios mais recônditos onde tem muita fome e muita seca. Isso depende muito de província ou de país para país. Então, circuncisão, circuncisão, circuncisão. A circuncisão aumenta o tamanho do pênis. Isso é um mito. Por quê? Porque a circuncisão só faz com que o pênis não guarde. Algumas suidades também fazem com que o pênis não acumule algumas doenças. Então, a circuncisão só faz com que a pessoa fique mais limpa. Então, isso é um mito. A circuncisão não faz com que o pênis... Não sei se eu estou a pronunciar bem, mas se for assim, não sei. Comenta aqui por baixo. Se é assim como eu estou a pronunciar, comenta aqui por baixo. Então, a circuncisão só faz com que a pessoa fique limpa. Não aumenta o tamanho do pênis. Então, isso é um mito. Os homens africanos têm mais apetite sexual. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem algumas outras pessoas que ficam que nem doentes mentais. Eles gostam e fazem todos os dias. E são escravos de sexo. E não são todos que têm esse apetite sexual. Então, isso é um mito. Se os africanos têm um pepino mais grande que os europeus ou os americanos. Isso é mito. É que nem o pepino. Depende muito de machamba para machamba. A produção depende muito de pessoa para pessoa. Tem machambas que produzem mais pepinos grandes. Tem outras machambas que produzem pepinos pequenos. Tem outras machambas que produzem pepinos médios. E tem outras machambas que produzem pepinos grandes. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que têm o pênis mais grande. Tem outras pessoas que têm o pênis mais pequeno. E tem outras pessoas que têm o pênis mais grande. Então, isso é mito. Varia de pessoa para pessoa. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever ao canal. Ativar o sino das notificações. Compartir esse vídeo com mais amigos. E converta mais inscritos para aqui. Chama mais pessoas para poder fazer parte dessa casa aqui. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por chegar até aqui. Um beijo grande do fundo do meu coração. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.